Na disciplinaria extraordinária, o Parlamento Nacional IV foi votar para o veterano no combatente de libertação nacional Tomás Correia de Oliveira Olile Moray, que votaram a favor de Manolo Ressinghat contra zero, abstenção zero. Deputado de bancada Fretilin José Agostinho Sequeira Somocho Hateten, o Parlamento Nacional foi votar para o veterano no guirileiro Cira, que é o honra de ir e valorizar a contribuição para a luta sobre a invasão à Indonésia. O Parlamento Nacional, em nome do Estado do Timor-Leste, em que o Noitura dos Mães foi votar para o paciente de libertação AMA, onde o noitura de libertação em poder gerir e valorizar a UITUAM? Gostei de libertação em nome do governo de la UNI, com o assassinato de libertação virtual à UITUAM? Acontece de libertação no ragingão, com a ajuda de a derramar na UITUAM? O SITUAM é uma de atuação de combateção, com a ajuda de a libertação avançada da UNI, com o atuação da UITUAM em Skateleira, com a ajuda de libertação em FRADU, O deputado da independência do Timor-Leste Tomás Correia de Oliveira, o Lírio Morado. Deputado PD Mariano Asanami Sabino,-meu-sabe-meu-sabe-te-te-nhe-reconhecimento-veteranos-que-lá-be-le-i-ad-e-te-parlamento-mai-be-estado-te-e-que-taum-at-ang-mós-ba-veteranos-que-hot-e-ne-be-luta-durante-te-n-rua-nulo-resen-hat-n-mós-ba-ne-u-an-sira. O Estado tem que reconhecer e tem que taumatá-nos para a UAN-SYRA. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes Ateteng, o Parlamento Nacional se a UAN-SYRA está em valoriza o veterano SYRA, onde prevê a rubrica RUMA e a orçamento para o Estado TINAN Rihon Rua, Ruanulo Resenida. Agora, estamos precisando do período orçamental. Em 2020, não se a UAN-SYRA reserva, mas em 2021, a UAN-SYRA inclui o verbo RUMA, o reto. A UAN-SYRA vai ter o debate do orçamento para o Estado de 2021. Saudoso Tomás Coria de Oliveira, o código Olile Moray, a Cotuís e a Louron Rua Fulan Setembro TINAN e o Hospital Nacional Guido Valadares, também sofre paralisado no diabetes. Saudoso Olile Moray, morre-se à aldeia Vaniria, suco Euquisi, posto administrativo Lauteng, município Lauteng, e a Louron Sanulo Resen Rua Fulan Dezembro TINAN, e a Louron Rua Fulan Setembro TINAN, saudoso Husi Kelefeng, Zuvita da Costa Hoang Nanghitu, Celestina Teles e Lugayu, Ziemen.